Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Paulo Brombin vence o 530 dólares Bontibo e o Derigue Rolet. Os grinders do país se prepararam para mais, um período agitado no PokerStars. O 530 dólares Bontibo e o Derigue Rolet, viu Paulo Paulinho ou 00 Brombin levar o título e 33.112 dólares em prêmios em dinheiro. O campeonato atraiu 338 participantes. No evento Seris 45, 50 dólares NL Ode em série, 50 barra 50 antero Anterobi Golarte, conquistou a medalha de ouro para 18.281 dólares 109 dólares Domingo Coldone, viu José Donato ganhar todas as fichas, o titular da conta Spic Canagroerum, ganhou 12.070 dólares. Você já ouviu falar do aplicativo Suprema Poker? Cardiplayer Brasil é um produto da Raiz Editora 2007 a 2023. Todos os direitos reservados. É proibida reprodução total ou parcial do conteúdo deste site sem autorização prévia. Cardiplayer Brasil foi criado no lançado em julho de 2007, reúne o melhor conteúdo do mercado americano e edições europeias. Matérias exclusivas sobre poker no Brasil e na América Latina, um time de colunistas nacionais formado pelos mais renomados jogadores do Brasil. A revista é voltada para pessoas conectadas às tendências comportamentais e de consumo mais atuais do mundo. contrário da Saiz Assessão.